Hoje vocês vão acompanhar com a gente a grande final da Copa Zé Mangaeiro de Futebol de Campo. Na grande final tivemos os times Barcelona enfrentando o União. O jogo terminou um 0 a 0, tendo que ser decidido nos pênaltis. E quem levou a grande vitória para casa foi o União. Ficando invígdo em toda a competição. Muito obrigado e que Deus abençoe. Valeu! Também tivemos sorteios de brindos. Música Em comemoração ao aniversário da cidade, tivemos o hasteamento das bandeiras. Música Tivemos a presença do deputado Gevásio Maia para brilhantar ainda mais a nossa premiação. Música Crack da Copa Música 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 E troféu do primeiro ao terceiro lugar. Música 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 A competição em si é importante. Música 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 Música